Quem tá aqui, quem tá em casa, pode cantar junto. Essa é conhecida, praticamente um hino. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui. Quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Quem tá aqui, quem tá aqui. E aí